Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adjane, sejam muito bem-vindos a este vídeo e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai recuperar o seu smartwatch e se você tem um smartwatch parado aí na sua casa hoje você vai aprender todos os passos para você recuperar ele então fica até o final deste vídeo para você aprender todos esses passos vamos lá então pessoal, primeiro eu vou colocar aqui um paninho que é para não arranhar este smartwatch pessoal, este smartwatch aqui foi um rapaz que me mandou aí ele viu meus vídeos aí na internet, no canal e ele me mandou para eu estar tentando recuperar para ele ele disse que esse smartwatch não está mais ligando então no vídeo de hoje eu vou ver qual o defeito e você vai acompanhar comigo o primeiro passo a ser feito pessoal, nesse caso quando você recebe você não sabe de nada, ele só disse que não está ligando pode ser vários defeitos a primeira coisa que a gente vai fazer é testar para ver se está carregando então pessoal, vou pegar aqui o carregador e a gente já está tirando essa dúvida vou colocar aqui e vamos ver se ele vai carregar opa, olha só pessoal, não sei se vocês conseguem ver aí, ele está carregando quando ele está piscando assim ó, devagarinho no caso deste carregador que eu tenho aqui significa que ele está carregando então já mato um defeito aí ó ele está carregando, então ele não está com problema na bateria então já vi que ele está carregando vou tentar ligar se você tentar ligar, está carregando, você tentar ligar e ele não ligar, tem que testar em outro carregador tá pessoal se você colocou o carregador aqui ó e ele não ficou piscando você testa com outro carregador antes de condenar o relógio aí vamos tentar ligar já deu para pegar uma carguinha olha só pessoal então no caso aqui ele ligou ó ele está carregando e ele ligou eu já vi aqui o defeito pessoal é no display não sei se vocês vão conseguir ver aí ó no caso da luz mas ele está com ó vocês verem aí ó ele está com um quebrado bem aqui ó então possivelmente esse cliente lá na casa dele ele estava com um defeito de não estar carregando ou ele não deixou carregando muito tempo porque aqui ó ele ligou tá ligado deixa eu ver se está funcionando ó está até funcionando o display então nesse caso aqui pessoal só tocar o display ele está carregando e ligou e eu já vi está muito fácil esse daqui é só o display quebrado agora se você receber um aí que está carregando porém ele não liga aí você tem que verificar a bateria você tem que verificar a placa e você tem que verificar o carregador para ver se não é problema no carregador no caso deste aqui ele ligou e apresentou só defeito no display como que a gente vai fazer para trocar? é bem simples você tem um secador de cabelo aí na sua casa se você não tem um soprador térmico você pega o secador de cabelo que é o que eu vou fazer aqui neste vídeo você vai aquecer para amolecer a cola e depois vamos remover o display vamos lá uma dica pessoal nunca fique com o aquecedor parado no meio sempre fique movimentando aos redores aqui nas bordas porque para amolecer a cola porque se você ficar só aqui no meio se o problema não for no display você pode danificar o display, tá bom? vamos lá continuar pessoal, muito cuidado agora pois a gente está muito quente cuidado para você não queimar sua mão no caso aqui eu vou utilizar essa ventosa e vou puxar de cima para baixo porque pessoal? porque tem uns flats aqui você tem que ter bastante cuidado para não puxar de uma vez e se você tivesse com um problema na bateria não era no display você pode danificar o display no caso você quer o display então não tem problema ó você vai puxar ó pessoal, vocês vão ver opa, soltou já soltou já soltou bem fácil esse, tá? porque geralmente é bem difícil para soltar tá quente tá pessoal soltou aqui pegar aqui a ventosa vamos tentar descolar descolar olha só pessoal ó ó vocês podem ver ó o flat aqui em cima se a gente puxa aqui com força errado ia romper aqui embaixo ó e se o problema do seu não fosse o display você poderia perder o display no caso desse aqui já já sei que é o display então eu vou só trocar ele aqui ó pessoal você vem aqui ó esse smartwatch aqui eu não sei precisamente qual é ele mas ou ele é o EVO 9 EVO 10 ou EVO 11 porque eu sei porque esse display aqui pessoal esse display aqui ó é bem diferente do EVO 8 e do EVO 12 tá? então pessoal na hora ó uma dica na hora que você for comprar o seu display você precisa remover ele né como eu fiz aqui e verificar qual o modelo do seu pra você comprar certinho pra você não correr o risco de comprar errado ó esse display aqui ele tem dois modelos dois códigos mas aí você fala com o vendedor você manda essa fotinha mostrando aqui os flats ele precisa disso aqui ó ele precisa saber ó o modelo e os flats porque as vezes eles fazem outros mais atuais com outro código aqui mas o flat sendo igual dá certo dá certo nesse caso aqui do EVO eu não sei qual é esse EVO mas esse dos flats compridos aqui ó sempre dá certo tanto esse modelo quanto o outro que saiu agora ultimamente tá? porque esse esse EVO aqui é o que tem GPS então o que tem GPS eu sei que tem essa carenagem aqui grandona que é o EVO 9 EVO 10 ou EVO 11 só esse daí é que tem GPS não é o EVO 10 ou EVO 11 não sei se o EVO 9 tem GPS fique sempre atento tá? pra você não comprar display errado o vendedor não vai ter culpa de você comprar o display ele enviar e chegar não funcionar e também pessoal pode ser que não seja só problema no display né pode ser que seja problema na sua placa também então você tem que tem que fazer todos os testes antes de comprar o display porque você vai fazer a compra o vendedor vai enviar um display novo pra você então não é culpa do vendedor se você colocar o display na hora que chega e não funcionar ficou falhando deu erro ele vai lhe mandar um display novo então você tem que fazer todos os testes antes verifica qual o modelo se chegou não é só o display então tem outro problema pode ser a placa então tem vários problemas que pode acontecer não somente na troca né então fique bem atento pra não comprar o display errado então verifique certinho com calma e só aí você vai lá e faz a compra do display vou deixar aqui o link na descrição do site que eu compro o display o link está na descrição vamos lá fazer a troca eu tenho vários displays que eu compro com eles ó tem ó inclusive tá até aqui já ó olha só pra vocês verem ó esse aqui é o meu ó esse aqui é o que eu tirei do relógio do cliente ó novinho ó esse daqui aqui é blqx ó mas aí ó aqui bate né ó qx154b ó esse aqui é qx154h502 vamos ó como vocês podem ver o flat ó o modelo aqui é diferente mas o flat é igual certo ó tá aqui ó display novinho com a pelinha cruzinha ó vou estar colocando no do cliente ó pessoal tem um monte de display aqui ó tudo que eu compro nesse site ó tem de Ivo 12 tá Ivo 12 Ivo 8 tem até aqui um ó de Ivo 5 ó Ivo 6 tem de Ivo 7 então eu sempre tenho um pouquinho aqui porque às vezes precisa né então vamos aqui pessoal já vamos fazer o teste rápido pra gente ver se vai funcionar ó vou pegar aqui vou encaixar ó vocês podem ver ó não tem erro esse primeiro flat grandão encaixa aqui em cima e o outro encaixa mais aqui embaixo não tem mistério em fazer isso qualquer pessoa pode fazer vamos tentar ligar agora ó vocês podem ver ó viu pessoal viu ó aí você comprou o display e ficou assim ó tudo errado não é problema no display pessoal é porque eu coloquei esse esse display com o relógio ligado e aí como é diferente ele não reconheceu mas aqui nesse caso é só desligar ó vamos tentar desligar mais ou menos eu já sei mais ou menos onde quer o desligar dele é aqui embaixo ó aí vocês vão ver ó pessoal agora ó viu aí eu liguei desliguei né e liguei com o display já encaixado e ele já reconheceu o display olha só pessoal que maravilha ó já tá funcionando perfeitamente já tá até aqui pedindo pra ligar ó então tem uns dados do cliente aqui ele tá pedindo pra configurar vamos tentar testar o touch ó o Galaxy A30s é o do cliente né no caso olha pessoal que maravilha então foi bem simples né resolver o problema desse display desse smartwatch aqui desse cliente ó tudo funcionando perfeitamente deixa eu ver aqui se dá pra gente ver qual é esse smartwatch vamos ver aqui sobre puxa pra cima não dá pra saber mas ele é de 2019 a versão dele né só tem smartwatch no dispositivo tu vira hello não dá pra saber né pessoal então mas tá funcionando perfeitamente aí pessoal ó vamos ver aqui os dados esportivos aqui ó todos os dados dele então no caso agora pessoal o próximo passo é a gente fazer a colagem né já fiz a troca vamos lá agora fazer a colagem aqui do display já vi que está funcionando vou desligar tá pessoal desliga vou desligar prontinho e agora vou fazer a colagem pessoal esses smartwatch aqui não são a prova d'água tá vocês viram aí pela vedação não é a prova d'água vou até colocar mais um pouquinho de cola porque veio com muita pouca cola deixa eu tirar esse restinho de cola aqui prontinho agora eu vou colocar cola nova aqui pessoal essa cola aqui ó é a mesma cola que eu uso para colar frontal de celular tá a mesma cola é a mesma cola nem precisa colocar tanta cola tá pessoal você coloca uma fina camadinha não precisa ser muita tá não precisa ser muita você explica para o cliente que não vai mais ficar esse relógio não é a prova d'água mesmo o cliente na verdade nenhum Ivo é a prova d'água tá eu vou logo dizer porque o que eu mais recebo aqui é Ivo 12 que o pessoal diz que entrou água que a prova d'água não é a prova d'água não tá não se engane não não se engane não vou limpar aqui o bico sempre limpe o bico para quando você for usar novamente não ficar sujo então verifique faça os últimos a última verificação vamos colocar aqui vou colocar aqui vou encaixar opa encaixou agora vamos fazer o testezinho aqui ó antes vou tentar ligar só fixe a tela opa depois que você testou e funcionou vamos ver ó funcionou agora sim então vou lá e vou encaixar a tela vou encaixando 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 encaixei encaixei ó tudo encaixadinho pronto já encaixei agora ó tá funcionando agora você vai precisar de uma ferramenta tipo essa ou liga para você colocar aí você pega ó pessoal e deixa ele aqui ó pega bem no meio ó e deixa ele assim ó e aí você deixa ele é para fazer essa colagem aí então pessoal vídeo concluído serviço concluído se você gostou deste vídeo clique em gostei se inscreve no canal deixa aqui abaixo o teu comentário tá e muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau